Só faltou você aqui Pra tudo ser como era antes com você Mas tudo não passou de ilusão Vento passageiro Brisa que se acalma com o frio da manhã Procuro enxergar dentro de mim Rever os meus conceitos e mudar de direção Mas sempre meu orgulho fala mais Eu tento esconder, mas pra falar a verdade Eu não consigo viver sem você Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Preciso tanto ouvir teu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Preciso tanto ouvir as batidas do teu coração Só faltou você aqui Pra tudo ser como era antes com você Mas tudo não passou de ilusão Vento passageiro Brisa que se acalma com o frio da manhã Procuro enxergar dentro de mim Rever os meus conceitos e mudar de direção Mas sempre meu orgulho fala mais Eu tento esconder, mas pra falar a verdade Eu não consigo viver sem você Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Preciso tanto ouvir teu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Preciso tanto ouvir as batidas do teu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Preciso tanto ouvir as batidas do teu coração Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Eu deixo meu orgulho pra você voltar Não posso mais ficar nenhum segundo sem te abraçar Vem me amar, me dá tua mão Vem me amar, me dá tua mão Vem me amar, me dá tua mão